Bom dia, pode sentar, por favor. Vamos começar com a palavra de domingo, uma palavra que absolutamente fala conosco em todas as áreas. Nós levamos até muito para a família, mas aqui a gente tinha um Adão que foi colocado para administrar. Para cuidar, ou como está escrito, para cultivar aquilo que o Senhor fez. Então, em Gênesis 2, versículo 15, na NVI. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, cuidar, administrar. Nós lemos também na tradução NA, guardar. E segunda-feira eu ainda disse, o que ele tinha que cuidar, ele não cuidou. Ele tinha todo um jardim. É incrível como a gente vê isso acontecendo. Eu já falei aqui, acho que foi até na sexta que eu falei, a quantidade de pessoas que podiam estar lá na frente. Podiam estar longe, mas são roubadas. Tem gente que diz assim, eu não acredito no diabo. E é importante dizer que não é o diabo que rouba a pessoa no sentido de ela estar ali e o diabo passar, levar embora e ela ficar sem. Não é assim que funciona. O diabo rouba sugerindo coisas. Quantos que agora mesmo, tanto aqui, como quem está acompanhando, que às vezes está ouvindo coisas que são importantíssimas, mas na verdade estão mesmo focados em outras coisas. Pensando em outras coisas. Imaginando outras coisas. Ah, eu vou... É igual quando a pessoa está no culto e já está pensando, quando eu sair daqui eu vou fazer isso, eu vou passar ali no mercado. Eu tenho que passar no banco, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que falar com tal pessoa. Que é o que eu falei, eu particularmente, eu acho que é importante, igual hoje, que a gente fica mais de 24 horas. Na verdade, são 25 horas que dura a casa firme, na teoria, das sete da manhã de quarta até as oito da manhã de quinta. É um trabalho abençoado. A pessoa que deixa ali ligado o celular, o computador dela, com as orações ali no ambiente, isso é bom. Mas eu sempre digo, eu, por exemplo, eu nunca coloco uma palavra para eu ouvir se eu estiver fazendo outra coisa. Eu nunca coloco um culto, aquela ideia que muita gente faz de deixar a televisão ligada no YouTube, ali no culto, fazendo alguma coisa. Porque a palavra não é assim. A palavra precisa ser misturada com a fé. E se você não ouvir, não acontece a fé. E não é ouvir de o barulho chegar até você. Não é escutar. Não é a vibração do som chegar até o seu ouvido. É o ouvir de entrar. Quer dizer, você processa aquilo. Aquilo desperta algo em você. Quem já leu o livro da Bispa, o primeiro de todos, que é o desperto gigante chamado fé, viu isso aí? Esse gigante que todo mundo tem dentro, ele é despertado. E ele é despertado quando você ouve algo que mexe com você, que move você. E isso é aquele contato de Deus conosco. Que ele não acontece pela pele do ouvido. Ele acontece no coração. Então, se você está pensando agora, por exemplo, olha, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou comprar, eu vou pegar tal caminho, eu vou fazer isso. Mas, o som está chegando até você, mas seu coração já está cheio de outra coisa. Que é o que você está imaginando, pensando, que é o que você está fazendo. Então, aí, por exemplo, tem gente que diz assim, né? Eu, às vezes, eu não só escuto, como quando, às vezes, eu visito algumas pessoas, eu chego, eu vejo isso também. Comprovam. Que tem gente que fala assim, não, mas eu ouço a palavra o dia inteiro. Eu pergunto. Ouvir não, você está escutando. Fica em algum lugar, fica em algum lugar esse som. Mas não é o som, é o ouvido. É o ouvir, é o receber da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, isso é importante para que você saiba que não é, hoje, com o avanço desses planos de internet, que você consegue, às vezes, aí, dados infinitos, vamos dizer assim, você consegue dados infinitos, você pode ter aí uma... você pode ter uma... deixar ligado o dia inteiro. Vídeo, você pode deixar aí o YouTube, ah, eu vou, quero ouvir o YouTube, quero ficar aqui no som. Então, ok, mas, às vezes, a tua vida não corresponde a essa quantidade de culto, essa quantidade de volume, né? Esse volume que você tem ouvido. Por quê? Você precisa parar e dedicar tempo à palavra. Inclusive, a Casa Firme veio com esse propósito, para que cada área, pode ver aqui, você vai ver cinco mais três, oito cultos durante esse período de vinte e quatro horas. Praticamente, a cada três horas tem um culto. Você vai ver e você vai perceber que tem... cada área é tratada com a palavra de Deus, para que você entenda, absorva e trate aquilo. E a palavra de hoje vai nessa direção. O homem recebeu de Deus o Adão, o jardim, né? Tinha... Ali ele tinha que... ele estava entre dois parâmetros. Ele tinha todo o jardim para se ocupar. Todo o jardim. Ele tinha todas as árvores. Ele tinha os animais. Tanto que ele nomeou os animais. Foi ele quem nomeou. Ele tinha uma... A gente nem sabe, né? O tamanho. Apesar de ter um mapa que descreve ali, pelas... as limitações... os limites, aliás, topográficos, que a Bíblia cita mesmo. É o homem ali, ele tinha uma vida. Ou melhor, ele tinha a eternidade para viver com sobras no jardim. Então, aqui começa o que tem definido a vida de muita gente. Ele inverteu as coisas. E é o que eu falo. Eu vejo muita gente que hoje podia e devia, deveria estar numa posição assim... supra. Lá no topo, lá em cima. Mas inverteu as coisas. Inverteu a direção. Como fez o Adão. Inverteu a ordem das coisas. E inverter a ordem... Ontem, quando eu falava daquela palavra que a bispa trouxe do tempo, eu ainda disse, olha, hoje eu vou me prender aqui à ordem que estão as coisas aqui. Porque elas não estão nesta ordem por acaso. Podia estar escrito ali a tempo de morrer e a tempo de nascer. É ou não é? Mas está escrito a tempo de nascer e a tempo de morrer. Mas depois você vai ver que está escrito assim a tempo de matar e a tempo de curar. Quer dizer, tem coisa que primeiro você mata para depois você curar. Mas não vou entrar na palavra do tempo, porque a palavra do tempo, segunda-feira, já fala, né? Apesar de caber muito... Já falei uma vez aqui na vida financeira sobre que há tempo para todo o propósito financeiro, né? Também, debaixo do céu. Há tempo é da gente viver uma coisa e há tempo da gente viver outra. Há tempo da gente ter uma condição e há tempo da gente ter outra. Apesar da gente sempre estar no tempo do querer viver o melhor. É ou não é verdade? Você não quer viver a escassez em algum tempo da sua vida para num outro tempo futuro viver a prosperidade? Não. Mas, disse o Paulo ainda, eu sei viver tanto com pouco ou quase nada, como também sei viver com muito. Ele disse, sei viver com muito, mas sei viver com pouco também. Quer dizer, aquilo para ele não era o que definia a vida dele, não era o que determinava o humor dele, a força dele, não. Aquilo apenas passava, né? Isso aqui está acontecendo comigo, mas eu não sou isso. Eu não sou o dinheiro que eu tenho para comer, eu não sou o dinheiro que eu tenho para viajar, eu não sou a hospedaria onde eu durmo, eu não sou a prisão onde eu estou agora encarcerado, eu não sou isso. Eu sou um prisioneiro de Cristo. eu sou o filho de Deus, então Paulo sabia quem ele era e ele sabia que essas situações de ter, de estar nas mãos dele ou não estar não era a vida dele. Isso é importante a gente saber, você não é o que você tem. O que você tem muda, pode mudar do dia para a noite, pode mudar de uma hora para a outra, como aconteceu com Jó. Jó tinha tudo e de uma hora para a outra começou a perder tudo. ficou só com a fé dele e a fé ele não perdeu, por isso que ele recuperou tudo. Isso foi um período aí de entre nove meses a um ano daquela época que parece que tinham dez meses, um ano, então isso não foi tanto tempo, mas demorou um período. Voltando no Adão, onde que Adão inverteu as coisas? ele tinha todo o jardim para ele cuidar, cultivar e ele tinha o meio do jardim, especificamente uma árvore para ele guardar. e ele só tinha que guardar essa árvore dele mesmo. Para aquela árvore o senhor disse não. É igual tinha o José com a determinação do Potifar. Por isso que a gente sempre ouve a Bíblia falando que o José ele é uma ele é uma espécie de Jesus. Ele veio e mostrou. Óbvio, não estou dizendo que o José foi perfeito, que foi o ungido de Deus, o Messias, mas ele veio, enfrentou tudo e tudo que a Bíblia diz que ele enfrentou, ele venceu cada batalha dele, os tempos mais difíceis que ele passou, que ele, e veja você que o caráter dele não se inclinava para aquilo que estava mais fácil. O Adão tinha que se guardar daquela árvore e guardar aquela árvore de quem? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o Adão tinha que guardar ela de quem? Da serpente? Dele mesmo. Foi igual o Potifar falou para o José, lembra o que ele falou para o José? Tudo está ao teu cuidado, exceto o que não era para o José fazer? Qual que era a única coisa que não era do José? A mulher dele. É ou não é? Então assim, você cuida de tudo, a minha comida eu como, pode deixar que eu cuido e a minha mulher. Só a minha intimidade que não cabe a você, o resto você vai administrar a minha casa, você vai administrar os meus bens, você vai administrar a minha vida, a minha intimidade é o limite para você, José. O José respeitou esse limite? Respeitou. aí uma pessoa incrédula, uma pessoa com uma visão curta, carnal, ia dizer, então ele respeitou o limite, o que ele colheu? A prisão, não, ele não colheu a prisão, ele passou pela prisão, mas ele colheu o trono, porque aquela fidelidade não levou ele para a prisão, aquela fidelidade tirou ele da casa de Potifar, porque ali também tinha cessado, ali ele foi para um teste que ele foi aprovado. E deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente como Jesus que é aprovado no teste e logo em seguida é coroado, é servido, é recompensado imediatamente. Qual o teste que Jesus foi aprovado? Qual o teste que eu estou falando? Hã? Qual o teste? Onde foi esse teste para ajudar? No? No deserto, lembra? Ficou sem comer, estava com fome, o diabo já chegou pegando ele na parte que mais lhe tocava naquela época, naquele momento, por isso, cuidado, parece que a área que a gente está mais precisando é a área que a gente mais é tentado, é ou não é? veja, quando você precisa de dinheiro aparecem coisas ali naquela área da tua vida, quando você está vivendo uma situação sentimental as coisas acontecem naquela área, quando você está com problema de saúde acontece algo naquela área, por quê? Espera aí, se até um treinador, se um técnico de um lutador vai falar para ele, se você vê a parte do lutador você vê que o braço dele, que ele está, um técnico ele falaria assim, se você vê que o lutador na hora da luta ele está mancando de uma perna, o técnico fala bate onde? Bate na outra? O que ele fala para o lutador? Se você vê que o teu oponente está mancando de uma perna, se você vê que ele está mancando de uma perna, o que o técnico fala? Bate onde? Bate na que está doendo já, porque ela já está fraca, ela já está machucada, então bate mais, inclusive, a gente vê que tem lutas que são ganhas assim, que o juiz tem que interromper e terminar a luta porque ele vê que a pessoa ela já apanhou tanto naquele mesmo membro que ele não tem condições de continuar, então Jesus estava com fome, o diabo veio e falou transforma essas pedras em pães, Jesus disse nem só de pão viverá o homem, ele precisava comer, sim, ele estava com fome, está escrito, Jesus teve fome, mas ele disse nem só de pão, a gente precisa dizer isso para nós, quanta gente que está aí, que está cedendo em pontos, porque não está mais pensando com a mente de Cristo, não é disso que eu preciso, o diabo te diz o contrário, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer, não, não é disso que eu preciso para viver, eu preciso de fé, eu preciso da benção de Deus, tem gente que colocou na cabeça, eu vou atrás, agora eu vou sair até eu conseguir um banco que me empreste dinheiro, e a pessoa coloca na cabeça, eu preciso de dinheiro, eu preciso de capital, preciso disso, eu preciso fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro, zera aí a tua mente, não, mas eu preciso, eu preciso pagar, eu preciso resolver, eu preciso comprar, eu preciso fazer, eu preciso resolver, tá bom, eu entendo, Jesus também precisava comer, precisava se alimentar, estava com fome, mas primeiro sempre, diga é tempo de agradar a Deus, ele queria comida, ele estava com fome, tinha necessidade, mas disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então agora não é hora de me alimentar, agora é hora de me fortalecer, agora não é hora de eu sair atrás de tal coisa, como tantas vezes eu fiz na minha vida e não resolvi o problema, apenas tapei um buraco, apenas lidei com um sintoma, ah, mas se eu não lidar com sintoma, a doença vai piorar, o problema vai aumentar, não, teu problema está aumentando de qualquer jeito, e aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, precisam submeterem-se à palavra, e pararem, sabe, de viverem de frases de efeito, dos velhos pensamentos, não é isso, tem que fazer isso, tem que agir assim, tem que ser de tal maneira, eu falei a semana passada, eu li N versículos aqui, eu nem lembro quantos, que falava do Velho Testamento, do Novo Testamento, palavras de Jesus, que a prosperidade vem de Deus, e essa é a prosperidade que a gente deve buscar, alcançar e viver dela, se Deus abençoar uma pessoa, ela é abençoada, mas se uma pessoa não for abençoada por Deus, ela até alcança, ela pega, mas não segura, aí aquela correria desenfreada, aquela vida sem paz, sem consistência, é uma vida falsa, parece que é, mas não é, então estou mostrando para você que que é possível, o Adão falhou, e por que ele não permaneceu, que é o que a gente vê às vezes, por que tem gente que vai lá, conquista a empresa, entra no trabalho bom, vê uma porta de emprego aberta assim, maravilhosa, consegue ali um negócio excelente, entra, pega uma representação, a pessoa que tem uma ideia e começa um projeto que é assim, assim, muito, muito importante, Deus deu o jardim para o Adão, Deus deu o jardim para o Adão e disse, guarda aquela árvore e cuida do resto, ele tinha que cuidar daquela árvore, qual que seria a atitude correta dele, eu não tenho que lidar com ela, não tem nem que chegar perto dela, de certa maneira, não foi verdade, mas não estava errado o pensamento da serpente, veja que a serpente é sempre além, ela vai além, por causa do exagero, mas o exagero para o bem não está ruim não, não pode nem se aproximar dela, não pode, poder pode, não pode comer do fruto dela, mas se eu não posso comer o fruto dela, por que eu vou flertar com essa árvore, é ou não é? Se eu ficar olhando muito para uma coisa, o meu desejo por aquilo aumenta ou diminui? Então não cabe, não é para mim, é o que eu falo, tem gente que a vida hoje é desfocada, porque fica olhando para aquilo que não é para ela, e e a mídia, a internet faz isso muito bem, hoje tem gente que fica o dia inteiro aí, se tiver um wi-fi da vida aí, uma internet perdendo, fica vendo um vídeo atrás do outro, daquilo que não precisa, daquilo que não é para ela, seja qualquer aplicativo aí, pode ser o YouTube, pode ser o Facebook, pode ser outro, saber um atrás do outro, e é futilidade, tanto que está escrito, quando a mulher olhou, ouviu que era atraente, desejável, e de um paladar atraente, ela nunca tinha experimentado, mas pareceu-lhe boa de comer, está entendendo ou não? Por que? Por que aí começou a parecer boa? Porque ela começou a romper com o que não deve ser rompido, não é para mim, por que eu vou olhar? Eu posso comer? Não, então por que eu vou olhar? Por que eu vou me abrir para isso? Acredite, tem coisa na sua vida que não começou na abertura que você fez, a bispa usa muito essa expressão, começou na rachadura que você permitiu, o que quer dizer rachadura, sabe? Aquela mínima concessão que você começou a fazer, essa concessão foi o que a serpente falou, não morrereis, aquilo a mulher devia ter dado, não quero saber, você contrariou o que Deus falou, não quero te ouvir, sai daqui agora, por que que a gente expulsa o diabo? Se você não expulsar, ele vai ficar aí, por isso que quando você percebe a presença, a atuação, a influência do diabo, você tem que ordenar, sai, eu já estou pensando aqui, bobagem, sai, não aceito você na minha mente, isso aqui eu estou percebendo que está caminhando para uma direção que não é boa, sai daqui demônio, se a Eva tivesse feito isso, ela teria caído? Não, porque ali era para ser guardado, e não cuidado, guardar, eu vou me guardar disso, vou guardar isso de mim, então, não foi, eu não digo que foi pouco, né, mas ali era o, ele tinha duas incumbências, ele não cumpriu, se ele tivesse apegado, se ele tivesse prendido, aquelas duas, cuida, cultiva e guarda, o que que eu tenho que cuidar, eu tenho tanta coisa para cuidar, olha, eu duvido que qualquer pessoa que esteja ouvindo essa palavra agora, eu duvido que se parar agora e pensar para fazer uma lista, eu tenho uma listinha aqui, pequena, com os versículos que eu trouxe hoje, vamos ver se eu vou ler todos, mas se você fizer uma lista agora, você vai ver coisas para você cuidar que você não está cuidando e às vezes a gente se perde com coisas que é para a gente se guardar delas, fica longe, se afasta, isso não é para você, isso não te cabe, e aí volta de novo a palavra do tempo, tem coisa que não é para agora, por eu vou ficar olhando para isso agora, por que eu vou ficar antecipando o que não é para esse tempo da minha vida, e aí eu vou deixar de viver o tempo que eu tenho hoje, não adianta eu ficar esperando um futuro magnífico, se eu tenho um presente medíocre, no que depende de mim, e eu não falo o medíocre como algo médio em crescimento, eu falo medíocre como se fosse o teto da pessoa, ela sai de baixo, vai para o início do mediano, bate e não sai daquilo, ah, eu vou ter um futuro, meu futuro será grandioso, o início será modesto, mas o teu futuro como será? quando eu faço o que Deus colocou nas minhas mãos, então hoje, há exemplo de Adão, há exemplo de José, há exemplo de Jesus, o que você tem que guardar que não é para você, que não é para esse tema, que não é para você colocar a mão, que não é para tua vida, você tem que se guardar disso, guardar tua mente disso, guardar o teu coração, guardar o teu coração, quantas coisas que a gente deixa entrar no coração, e naquele maldito pensamento, não, eu tenho controle, não, quantas pessoas que quando eu conversei, vendo para onde estava caminhando, pelo que estava falando, pelo que estava ouvindo, pelo que estava sendo conivente, olha, rebelião, olha, a rebelião, não, isso não é rebelião, não, é só isso, daqui a pouco, caídas, pessoas que caíram, se perderam, se desviaram, eu sou da ideia que assim, não é para eu comer, não pode comer daquele fruto, não vou nem olhar para aquela arma, porque até olhar, eu posso pensar que é só olhar, depois que olhar, eu já posso achar que eu posso chegar perto, depois chegar perto, eu posso pensar que eu posso colocar a mão, depois de colocar a mão, eu posso achar que eu posso colocar na boca, se colocar na boca, já é, isso você pode levar para qualquer área da sua vida, o financeiro é assim, tem coisas que não é para você, tem coisas que é para sempre, não é, tem coisas que é agora, o tempo não é de colher, o tempo não é de arrancar o que se plantou, o tempo é de plantar agora, não é tempo de você tirar nada da terra, é tempo de você dar a terra, é tempo de você fazer, é tempo de você dar, é tempo de você trabalhar, tempo de você investir, e não tempo de arrancar, quando a gente vai para a passagem de Juízes, Juízes 6, essa é uma passagem que eu já li outras vezes aqui, mas nesse sentido, 11, então o anjo do senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias Rita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, ou no lagar, que é um tanque que pode servir para prensar uvas, azeitonas, para escondê-lo dos Midianitas, então o anjo do senhor apareceu a Gideão e lhe disse o senhor está com você poderoso guerreiro, aí ele resmungou, né, ah senhor, Gideão respondeu, se o senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aqui a gente vê duas coisas o Gideão acreditava ele estava fazendo o que eu creio que Deus coloca dentro de cada um de nós como uma direção um impulso ele dá uma força para algumas coisas que não é natural não é nossa dá uma coragem apesar do medo ainda estar em nós mas é uma coragem que rompe eu tenho situações aqui que são perigosas que são limites para mim mas eu estou rompendo a cada dia um pouco mais com elas que é o que eu vejo Gideão fazer isso uma pessoa não faria se não fosse já aquela né aquele alimento dele ao que Deus estava trabalhando na vida dele a palavra diz que o senhor sonda os corações né que ele sonda ele ele conhece tem um outro versículo que diz que ele sonda mentes e corações então Deus sabe a pessoa que tem fome dele tem sede dele não que é perfeito mas que quer eu quero conhecer Deus eu quero agradar Deus eu quero eu quero me aproximar de Deus então ele se questionava né cadê Deus por que que as coisas não acontecem conosco mas não tinha mais gente como ele naquela época com essa vontade de ver de novo como ele o que foi feito das palavras que os nossos antepassados dizem não foi o senhor que nos livrou do Egito veja que ele estava eu vou usar a palavra ansioso porque eu não consigo pensar em outro ele estava ansioso para ver Deus se manifestando na vida do povo chega o senhor e diz assim eu estou com você ele tinha muito aquela visão é nós somos nós somos nós o povo é Israel só que Israel não estava com essa visão e Deus precisava de um homem com essa visão e ele era esse homem ele era essa pessoa tanto que ele insistia no nós que foi feito quando nos dizem as expressões dele são essas o senhor nos tirou mas agora o senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian aí a bíblia diz o senhor se voltou para ele disse com a força que quem tem você não é a força que o povo tem com a força que o povo tem com a força que Israel tem vão libertar não com a força que você tem vá libertar Israel das mãos de Midian aí o senhor dizendo não sou eu quem está te enviando você não está falando que foi feito do senhor está aqui eu agora vai você aí você vai dizer assim e aí ele ainda não tinha entendido que ele era ele mesmo ele ele só ele você vai dizer não não foi ele foram 300 com ele os 300 só foi porque Deus permitiu mas Deus não precisava de 300 Deus não precisa nem do Gideão mas Deus usou mas como é que a gente encontra o Gideão ele estava envolvido com o que com o problema estava intimidado lá parado reclamando murmurando ou ele estava fazendo o que ele tinha que fazer com o que ele tinha onde ele estava isso é muito importante porque tem gente que assim quando tiver fazendo 20 graus naquele dia ensolarado olha bem um dia ensolarado fazendo só 20 graus com o clima maravilhoso no horário das 10 da manhã se eu tiver ajuda do fulano se eu tiver tanto na conta se eu tiver em tal endereço eu vou prosperar quando isso vai acontecer nunca aí tem gente que está ouvindo falar assim não eu tenho fé que vai acontecer espera então espera eu diria para você senta espera se tiver no tempo já coloca uma tenda espera esse é um dos maiores erros que as pessoas comentem é esperar o tempo o clima estar no endereço é as situações elas estarem perfeitas para elas agirem sabe quando acontecer isso eu já falei isso aí é a cabeça do namã é imaginar uma condição perfeita para fazer o que tem que fazer o que já sabe fazer namã só precisava daquela palavra desça mergulha sete vezes no Jordão e pronto não Jordão não não mergulhar não tem que impor as mãos aqui não eu fazer isso com minha tropa não aí um feliz um bem aventurado se tivesse uma coisa mais mais assim incrementada o senhor não teria feito mais difícil sim quanto mais então ele está dizendo só só desce banha-se no Jordão vai lá já está aqui eu acho que ele naquele momento pensou verdade eu vim até aqui vou voltar sem fazer nada né vai que está certo isso desceu se submeteu e venceu alcançou a cura dele o Gideão não esperou condições perfeitas ele fez o que ele tinha que fazer é o contrário do Adão Adão tinha que cuidar do jardim chegar ali na pensou laranjeira podia ir lá pegar laranjeira sei lá como é que ele ia descascar laranja né mas chupar laranja podia ou não podia na macieira lá nas parreiras imagina imagina como é que devia ser as uvas se as de Canaã que eles trouxeram aquelas parreiras precisaram de dois homens para carregar o cacho da uva lembra as de os espias imagina como eram as uvas do Éden eu imagino que eram uvas assim que o mel devia perder o gosto perto do que devia ter no Éden tá ali imagina os rios do Éden né nada a ver com o que a gente tem aqui em São Paulo essa essa catástrofe ali no meio da cidade né coisa cristalina tudo a mão e era só cultivar se envolva com o que tá aí diante de você se envolva pega aí olha olha o teu redor foi o que o Gideão fez só que o Gideão não tava no Éden e eu tô fazendo um antagonismo das situações pra mostrar que não depende do lugar não depende no caso vou dar o exemplo que eu tenho aqui não depende da pessoa tá ali no né no na comunidade ou nos jardins faz faz onde você tá ali é onde você começa porque tem algo pra você cuidar cultivar e também tem as situações pra você se guardar delas pra você dizer não é pra mim o José foi fiel no pouco foi fiel na casa do pai dele foi fiel no começo na lavoura lá no Egito foi fiel na casa do Potifar o maior posto que ele tinha alcançado até então foi fiel com o Potifar na intimidade do Potifar com a mulher do Potifar e por isso foi levado pro palácio o Gideão foi fiel lá com o trigo que ele tinha que não dava pra fazer na eira no lugar certo mas estava ali com toda dificuldade no tanque de prensar uvas ó malhando você acha que ele não queria poder fazer isso livremente sentar com aquela preocupação do Midianita descer e levar tudo que ele tinha conseguido você acha que ele não queria ele queria como se fosse eu você você também ia querer mas ele não deixou de fazer não deixou de cuidar de trabalhar de investir com o que ele tinha que aquela ideia a gente sempre fala isso aí eu quero ser uma coluna mas hoje eu não tenho condição não tem condição claro que tem condição aí eu quero semear na obra mas eu não tenho como fazer nada tem como fazer mas a verdade que você não tem fé que te leva a fazer você está esperando a condição perfeita está esperando ter um milhão aí eu vou na igreja quando baixar o combustível é esse caso eu acho que a pessoa não volta mais aí eu vou quando facilitar você quer que a vida fique fácil você quer como diria você quer moleza morde água água mole entendeu não você precisa ser a pessoa forjada na dificuldade como o gideão eu gostaria de ter aqui a eira o campo aberto para eu malhar o trigo chegar alegremente não dá tem que ser aqui mesmo escondido é nesse quadradinho pegar aqui fazendo tal fazer dois três quatro processos a mais mas eu não vou deixar de fazer não vou deixar de cultivar o que está na minha mão não vou deixar de cuidar aquilo que Deus colocou na minha mão se eu quero muito eu tenho que pegar e fazer com pouco se eu quero muito eu preciso começar a trabalhar a cultivar a fazer pouco porque não não caia nessa cilada do diabo que quando você tiver muito vai dar tudo certo não você quer uma pessoa que teve mais que o Adão Adão tinha muito venceu avançou não não se trata de quanto não se trata de onde não se trata do tempo em que você está na tua vida se trata da tua atitude quando nós olhamos para o Gideão nós entendemos porque que Deus colocou porque que Deus capacitou ele pelo que ele viu Deus Deus não podia ter falado para ele antes de descer e ver podia ou não podia já colocado no coração dele nem mas a Bíblia diz que o Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de ófra que pertencia ao Abiasita Joás ficou olhando para ele olha essa passagem eu uso muito essa passagem porque ela sempre mexe comigo sempre muitas vezes a gente se engana como que a gente se engana às vezes a gente está num lugar numa posição em que as pessoas estão olhando para nós então aquilo está aparecendo como por exemplo agora que tem gente olhando para mim tem gente me vendo literalmente mas quantas vezes que Deus está me analisando onde ninguém está me vendo naquelas coisas que parecem até menores esses dias eu ainda disse para alguém daqui da igreja tem uma pessoa aqui que tem uma função que ela não é considerada das mais importantes daquelas que por exemplo você aí que está aí em casa vê você nunca viu que é que dá fama a pessoa mas é uma pessoa fiel principalmente nós aqui os internos sabe que se essa pessoa um dia ela falar assim não posso mais fazer isso para nós todos vai afetar a nossa vida e nem interna é daquelas coisas assim que não aparece não é não é o tipo de coisa que você vê a pessoa aparecendo sendo citada sendo falada mas é mas é aquela pessoa que eu eu sempre tenho comigo eu imagino que muita gente ora por ela abençoa a vida dela e claro Deus porque a pessoa ela é fiel naquele pouco é o tipo da pessoa como Gideão que o senhor deve olhar ali deve sentar e deve olhar e falar assim esse está preparado para mais porque ó é fiel isso aí trata como um ministério algo que praticamente todo mundo considera como menos mas é fiel faz dá o melhor sabe é é comprometido aí se alguém me perguntasse assim entre vários voluntários cooperadores e e pessoas que fazem muitas coisas se você tivesse que dar algo para alguém cuidar você daria para quem eu daria para essa pessoa porque eu sempre não é um dia ou outro sabe quando você olha para a pessoa e você pensa não é um dia ou outro não é quando tem alguém vendo né ou quando tem algo mais relevante ali em volta mas sempre a pessoa tem a mesma atitude comprometida correta certa entregue é ela aquilo é a pessoa ali estava o Gideão ninguém estava vendo ele aliás parecia que ninguém estava vendo ele mas quem o estava vendo era a pessoa mais importante que era Deus e eu falo que essa passagem mexe comigo porque muitas vezes a gente tem algo que é aquela coisa do dia a dia é corriqueiro é comum é mais do mesmo é no mesmo lugar no mesmo ambiente e ali é o momento da gente provar a nossa fé como é que eu vou lidar com isso como é que eu vou fazer isso como é que eu estou olhando para isso como não tem ninguém vendo então vou fazer de qualquer jeito vou abandonar vou relaxar vou vou apenas né cumprir sabe aquela ideia vou cumprir o horário vou cumprir uma escala vou vou passar por aqui ou não eu vou fazer o meu melhor se não tem condição eu vou fazer a condição acontecer se não tem lugar eu vou arrumar um lugar se não dá tempo eu vou usar todo o tempo que eu tenho para fazer se não é perfeito eu vou fazer com o que tem esse foi o contrário do Adão mas ao contrário também da atitude de Adão ele cultivou ele guardou o pouco ele se guardou de entregar como tanta gente estava entregue ah nem vale a pena deixa pra lá não vou mexer com isso não isso aqui é pouco não não dá ó o medianito ó o perigo ó a situação não tem perigo então eu vou me esconder do perigo não dá para descer até o campo aberto eu vou fazer no lugar que é o tanque de prensaúvas é difícil mas eu vou enfrentar a dificuldade vou passar pela dificuldade vou fazer agora o que eu tenho agora porque eu não sei o dia da manhã o que vai ter eu não sei daqui um tempo o que vai ter eu não vou já lamentar a perda sendo que eu nem fui lá e arrisquei não fui lá e não dei o meu melhor que é o que as pessoas às vezes deixam de fazer é o que eu falo se olha muito para o futuro vou ter vou conquistar vou chegar vai acontecer na minha vida mas não estão cuidando não estão cultivando não estão se guardando daquilo que tem que se guardar ao contrário do Gideão quando a gente vem aqui para Mateus 25 23 aquela passagem que sempre vale a pena lembrar o Senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu o porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor não adianta você pensar que Deus vai te dar o muito se você não for aprovado no período do pouco que Deus vai te colocar lá como primeiro ministro do Egito e indiretamente do mundo se você não respeitou um limite de não tocar na comida e na mulher do Potifar que você vai continuar no paraíso com tudo com tudo que há de melhor que Deus fez Deus com a sua própria mão se você não é capaz de respeitar o limite de uma árvore de um fruto e não adianta você dizer assim para Deus não senhor mas é só isso exatamente é só isso porque que você não respeitou com tanto que você tem o problema de muitos é esse a pessoa não se apega não olha não se envolve não se dedica ao que tem que se dedicar por isso que a palavra é desvio ela se desvia quantas árvores tinha naquele jardim quantos animais quantos hiachos quantos rios imagina quantas montanhas para o homem ficar olhando admirando se ele quisesse uma aventura vai escalar é ou não é vai escalar vai tomar um banho lá de rio ah eu quero comer quero um fruto diferente você acha que ele tinha experimentado todas já que tinha no jardim a gente não sabe quanto tempo ele viveu lá aí esse animal falante aí não quero ouvir a voz de Deus não quero ouvir esse animal que falo não quero ouvir Deus o que esse animal já criou o que a serpente criou essa dúvida é cruel né gente o que a serpente criou que o homem sabia a serpente porque Deus tinha criado o que para a serpente criar o que a serpente criou poxa as vezes o pessoal fala que eu faço pergunta difícil depois eu vou fazer essa pergunta lá fora porque deve ser muito difícil né o que a serpente criou gente nada eu deixo de ouvir o criador de tudo para ouvir um criador de nada hoje hoje isso deve ser chamado do jeito que as pessoas estão relativizando tudo isso deve ser chamado hoje né principalmente por alguns grupos de sabedoria eu prefiro ainda a sabedoria antiga aquela de quem dá ouvidos a quem criou tudo sabe Deus criou tudo ele sabe de tudo ele sabe como foi feito ele sabe o que é bom ele sabe o que é mal inclusive ele criou a árvore do bem e do mal ele criou se ele está dizendo para eu não comer porque ele sabe o que é melhor para mim aí vem um ser que não criou nada um ser inferior a mim inferior a mim a ele não foi delegado nada como foi delegado a mim eu vou dar ouvidos a ele tem gente que está nessa condição a pessoa está dando ouvidos a pessoas que estão numa condição inferior tem uma fé inferior que tem resultados zero e que a ela não foi delegado nada como foi delegado aquela pessoa aí eu vou parar e dar a minha vida pegar o que foi colocado para mim para aquela pessoa conduzir é muita estupidez aí a pessoa perde isso tem muito a ver com quem está ouvindo direção do altar que está recebendo a palavra e está funcionando sabe dá ouvidos a uma palavra pratica vai lá faz muda uma atitude vê Deus honrando Deus confirmando Deus abençoando tira algo da vida e vê Deus aprovando dá um passo de fé e vê Deus honrando faz uma oferta que Deus tocou e vê Deus respondendo toma uma decisão de vida e vê Deus ali ó aprovando aquilo aí a pessoa que está vindo que está caminhando que está crescendo encontra alguém que não tem o que ela tem aí eu estou falando agora de não tem porque Deus não abençoou ela como abençoou você Deus não deu a ela o que deu a você por quê? porque ela não fez o que você fez o que você fez? trabalhou construiu não obedeceu ouviu Deus aí a pessoa pega e dá ouvidos a essa pessoa o que você acha que vai acontecer com ela a vida dela vai se nivelar quando você dá ouvidos a alguém você nivela a tua vida a vida daquela pessoa o homem teve a chance o Adão de manter-se no nível de Deus mas ele decidiu descer ao nível da serpente ele podia ter se dedicado cultivado cuidado do jardim e se guardado daquela árvore do meio guardado a árvore dele guardado ele da árvore era só isso ele não fez ele cuidou da árvore de pegar o fruto e comer não é difícil divida a sua vida em duas palavras do que você deve se guardar qual é a árvore do conhecimento do bem do mal da sua vida qual é a mulher do potifar da sua vida qual é a comida do potifar da sua vida qual é a sugestão do diabo transforma suas pedras em pães resolve seu problema seu problema é esse é fome então come qual que é e não só de pão viverá o homem nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus você tem que se guardar do que fica longe diga não pra isso não serpente sai sai entendeu com o diabo não pode ter timidez tem que ser assim é romper isso aqui é agora já eu tô tirando se a mulher tivesse dito um sai daqui serpente eu não te perguntei não quero te ouvir teriam seguido e a gente tem que saber deve saber que serpentes não mais como era na época mas aparecem serpentes quando tudo tá indo muito bem aparece uma serpente quando você pensa já venci o pior aparece a mulher do Potifar ali e fala assim se deita comigo sempre tem desafios desse tipo eu não tô falando pra essa área da vida pra esse lado mas a gente tem que saber com o que tem que se envolver o que é que eu tenho que cuidar onde tem que tá minha mão onde tem que tá minha cabeça né igual o Gideão ah não tem mas eu tenho trigo vou deixar estragar não vou molhar tem a era não o que que tem o que que tem aí o que que tem nada não não tem nada é igual a viúva não tem nada só tem um tanque de prensa uvas opa então não tem nada então tem alguma coisa vou usar o que eu tenho mas não importa eu vou usar o que eu tenho eu tenho que cultivar eu tenho que cuidar eu tenho o que fazer e eu não vou deixar de fazer porque não está na condição perfeita eu vou fazer o que eu tenho vou dar o que eu tenho vou fazer com o que eu sou Deus olhou agradou e usou ele pra coisas muito maiores foste fiar um pouco no muito eu te colocarei e pra concluir as passagens 2 Coríntios 9 versículo 10 que está escrito aquele que suprir a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça quem dá semente talvez você ache que é pouco pega a semente que Deus te deu e planta porque ele vai suprir não só a semente mas ele vai dar o pão tá na outra tradução da hora aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça mas não planta não pra ver se Deus vai aumentar a sua sementeira por que que ele vai aumentar a sua sementeira se você não usar a semente que você tem você esconde a semente deixa de plantar por falta da condição perfeita pega a semente planta a semente cultiva não para não interrompa o ciclo que Deus deu a você direção pra você continuar cultiva adão e deixa aquela árvore lá ela não é pra você se guarda dela e guarda ela de você tem coisa na tua vida que hoje precisa ficar claro eu tenho que me guardar disso e guardar isso de mim quer dizer um não é para o outro e o resto eu faço eu obedeço eu coloco a minha mente em Deus pra ele me dar sabedoria e coloco meus braços com a força que ele me deu pra fazer pra agir pra trabalhar pra semear pra malhar o trigo pra dar condições ele me abençoar e me colocar em muito mais mas é do pouco que eu chego ao muito não é apenas esperando é obedecendo a Deus amém coloque-se em pé por gentileza e vamos falar com Deus agora pedir pra que ele clarifique que fique como eu disse espero que até quem não está aqui não tenha deixado apenas no no som sem ter o entendimento sem estar atento sem estar ouvindo mesmo com atenção não eu quero aprender a palavra te situa opa não estou no caminho certo olha estou me envolvendo com a árvore já estava caminhando estava indo para o meio do jardim atrás da árvore atrás do fruto que não é pra mim atrás dessa situação que Deus disse não Deus disse não a gente tem que estar muito atento ao que a palavra tem dito não se afasta não cabe na tua vida não é pra você não diz respeito a você não é se guarda disso e não é só atitude não não é um lugar não é uma pessoa muitas vezes são pensamentos onde tem pensamentos que são como lugares você já esteve ali e sabe que Deus não te quer ali saia dali não volte até aquele lugar eu claro conhecendo a história se Deus me colocasse hoje no jardim do Éden e repetisse a história eu não ia passar do lado da árvore não ia passar não tem porque eu chegar perto dela não tem porque eu me aproximar dela porque se eu não posso comer o fruto eu não vou ficar olhando pra ela pra alimentar dentro de mim o desejo pra começar a alimentar fantasias que não são benéficas pra minha vida não talvez você tá aí já inclinado pra algo que você sabe que é devastador pede pra Deus Senhor coloca temor em mim não tem nada que é capaz de nos segurar como temor de Deus o temor de Deus a gente precisa do temor de Deus a sabedoria começa com o temor de Deus e algo que a gente precisa todo dia falar com Deus e pedir Senhor eu quero temor olha o que tá na minha mente Senhor você não precisa falar isso com alguém mas com Deus sim Senhor olha o que tá na minha mente eu não tô construindo pontes eu estou do lado do abismo querendo dar um pulo e cair do outro lado porque eu não quero fazer eu não quero pagar preços eu não quero obedecer eu quero simplesmente que aconteça não construir a ponte é obedecer a Deus a cada dia é negar a si mesmo é pegar e malhar o trigo no tanque de prensar uvas é fazer com pouco é fazer no pouco é não ignorar o processo não adianta eu dizer aqui pra você ó crê que Deus vai te fazer rico milionário próspero se você não for fiel com o que você tem nas mãos Senhor eu te peço coloca temor em cada um eu peço que aqui o Senhor ensine com Adão ensina com Gideão ensina com José ensina com o Senhor Jesus ensina com teu exemplo todos eles aqui não precisavam o Adão não precisava daquele fruto o José não precisava da mulher do Potifar nem da comida da mesa dele que ele se alimentava o Senhor não precisava daquelas pedras serem pães o Senhor não precisava todos que obedeceram foram supridos com exceção do Adão que não obedeceu e perdeu até o que ele tinha Senhor mostra eu não sei se eu consegui fazer com que fique claro mas o Senhor pode fazer mostra quantos hoje tem mas estão olhando bem pra onde não devem estão meu Deus tentando cuidar e cultivar do que devem se guardar como fizeram Adão estão passando por cima de princípios de ordenanças estão meu Deus ignorando a palavra e não é ignorando a palavra pulando processos que vão vencer Senhor pelo contrário ignorando a palavra vão ser meu Deus defraudados vão ser roubados vão perder o que tem alguns não tem pouco alguns tem muito como tinha o Adão coloca temor Senhor a minha oração hoje é coloca temor dá visão pra aqueles que a visão já está contaminada comprometida com o que desejam com o que a serpente os convenceu coloca temor Senhor porque eu vejo pessoas com muito com um tinho Adão não com pouco não o Gideão ainda tinha pouco e o Senhor se agradou dele o capacitou o fortaleceu o levantou o preparou e colocou muito nas mãos dele o Senhor colocou uma nação nas mãos dele primeiro o Senhor colocou 300 valentes depois o Senhor colocou toda a nação mas no começo ele tinha pouco ele tinha apenas trigo e tinha ali num canto em algum canto um tanque de prensa uvas ou azeitonas e ele fez ele cultivou ele cultuou ele cuidou ele trabalhou que é o que eu creio meu Deus alguns terem hoje alguns tem pouco o Senhor está dizendo pega o pouco que você tem bate igual devia ter feito o rei e Jeuás quando pegou a flecha devia ter batido tudo que ele podia mas alguns meu Deus também a palavra diz você tem muito tire esse olhar da árvore que não é pra você do fruto que não é pra você olha pra todo jardim todo jardim é como se a vida deixasse de ter sentido por conta de uma coisa e todas as outras que o Senhor fez o Senhor fez o Senhor criou o Senhor formou e o Senhor deu para administrar para cultivar para cuidar o Senhor deu tem gente que o Senhor deu o Senhor deu tanto o Senhor colocou tanto nas mãos é só cuidar é só cultivar é só trabalhar o Senhor deu trabalho o Senhor deu direção o Senhor deu sabedoria tanto que todos os animais foram nomeados eu peço coloca temor Senhor e ajuda porque como o Senhor disse sem mim nada podeis fazer porque nós estamos e devemos estar na videira que é o Senhor eu peço que venha à tona esse entendimento que chegue até o coração o temor do Senhor e que aqueles que estão na condição do Gideão que o Senhor dê força que o Senhor mantenha o foco que o Senhor mantenha meu Deus esse mesmo espírito pra que esse crescimento não pare mas que ele continue e avance até atingir meu Deus o tamanho a proporção e a profundidade que o Senhor tem com cada um de nós eu oro pra que o Senhor levante mais pessoas mais esteios colunas mais meu Deus financiadores mais Eliakins pra tua obra pra fazerem pra honrarem pra abençoarem pra depositarem pra se derramarem meu Deus porque esse é o chamado de alguns o Senhor tem dado pra que eles deem o Senhor tem os levantado pra que eles sustentem a tua obra e eu creio nesse propósito e eu abençoo quem tá dentro desse propósito eu declaro a tua bênção sobre quem tá dentro desse propósito pra que quem tem levado ao crescimento cresça ainda mais quem tem semeado que o Senhor meu Deus multiplique como nós acabamos de ler que o Senhor multiplique e aumente a sementeira eu declaro a tua bênção eu peço prosperidade eu peço meu Deus crescimento eu peço avanço eu peço sabedoria que o Senhor nos dê sabedoria nos dê visão e que o Senhor unja as nossas mãos derrame um são de conquistas pra que não seja pra nós mas que as nossas conquistas sejam derramadas e depositadas na tua obra para o crescimento do teu reino em nome de Jesus Cristo é o que eu creio eu oro e eu peço ao Senhor em nome de Jesus amém Música Música Legenda Adriana Zanotto